Nós é um ótimo filme, eu gostei bastante e é uma experiência diferente e eu saí do cinema extremamente satisfeito com o filme na minha cabeça por horas. Eu mergulhei na história, passei boa parte do filme, me esforçando para tentar entender o que estava rolando na tela e eu entendi depois de muito mastigar o que eu tinha assistido. Enquanto os críticos vão adorar, seja por pegarem as metáforas ou seja para entrar na onda da genialidade do diretor, o público até vai curtir alguns jumpscares e momentos de gó, mas vai se sentir desconfortável e incomodado com os rumos que a trama segue. O enredo é bizarro, subjetivo e metafórico demais. Demais. Pio ganhou um Oscar como roteirista e seu objetivo parece ser investir no terror e no suspense que desafia o público a pensar, além dos clichês básicos dos filmes de terror, e ele está fazendo isso direitinho. As metáforas sociais são profundas, chocantes. Acontece que eu fiquei com a impressão de que Pio se empolgou um pouco demais com o sucesso e exagerou na dose. E a sensação é que apesar do filme atingir o seu objetivo de incomodar e ser sombrio como um bom filme de terror deve ser, alguma coisa não estava certa. O enredo conta a história de Adelaide, interpretada de maneira impressionante por Lupita Nyong'o, uma mulher que, quando criança, passou por uma experiência assustadora em um parque, numa cidade praiana da costa da Califórnia, e que depois de muita insistência, mesmo incomodada e ansiosa, aceita voltar para tal cidade com marido e filhos. Depois de duas décadas lá, eles se encontram com outra família de amigos, e uma noite percebem uma outra família parada de maneira assustadora na frente da casa deles. E antes de que eles consigam reagir, essa família invade a casa e descobrimos que ela é formada por cópias dos nossos heróis. E a partir desse ponto, os Wilson passam o resto do filme a fugir das suas versões do mal e a tentar sobreviver, enquanto o diretor aproveita esse tempo para apresentar e discutir metáforas sociais. Enquanto a discussão de Corra era nitidamente racial, Noss discute a distância cada vez maior entre ricos e pobres, a segregação social e a falta de identidade das pessoas. Não dá pra dizer que Jordan Peele não conseguiu passar a sua mensagem. Eu me senti incomodado durante o filme e fiquei pensando nele por horas, e é isso que o cinema deve fazer com o público. Eu também fiquei com a impressão de que talvez tenha faltado um certo equilíbrio entre arte e discurso. As informações se desconectam e isso atrapalhou o resultado final. Outro problema do filme é que Jordan Peele parece querer emular o M. Night Shyamalan, e por isso ele tenta colocar plot twists nos seus filmes. O plot twist de Noss falha miseravelmente e o público vai matar exatamente o que está acontecendo desde o começo do filme. Não que isso atrapalhe a história, não que isso atrapalhe a experiência, mas se fosse eficiente deixaria o filme ainda melhor. Jordan Peele é um dos nomes do momento, continua a chamar a atenção e o seu próximo trabalho foi reimaginar Além da Imaginação, uma das melhores e mais influentes séries de televisão de todos os tempos que deve estrear ainda neste ano. Pensando nisso eu fiquei com a impressão de que Noss foi originalmente pensado para ser um episódio desse Além da Imaginação, mas que no meio do caminho se transformou em um filme de duas horas cheio de metáforas sociais profundas. Vá ao cinema, assista a Noss, depois volta aqui para me dizer o que você achou. Seja membro do Clube de Canais do Nerd Rabugento. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica nele e faça parte do Clube dos Rabugentos, custa R$ 7,99. É o preço que eu cobro para evitar que vocês percam o seu tempo com porcarias. E me sigam no Instagram.